Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, quero saudar os imigrantes aqui presentes neste plenário e saudar também, obviamente, os proponentes destas propostas. Dizer-vos que da parte do Partido Socialista, em matéria de políticas de imigração, temos de facto um grande património. Aliás, a Lei 23 de 2007 é considerada a nível europeu e internacional uma lei com uma grande matriz humanista, uma lei que mereceu grande consenso nesta Câmara, que foi procedida também de grande envolvimento de todo o tecido associativo e assim deve ser, sempre que se fala de políticas de imigração, temos que ter uma base alargada para, no fundo, produzirmos este tipo de opções legislativas. Dizer ainda que para o Partido Socialista, a imigração e as políticas de imigração sempre foram vistas como fonte de coesão social e sempre defendemos políticas públicas de imigração integradoras, inclusivas, promotoras da igualdade de oportunidade e promotoras de diálogo intercultural. Enfim, políticas que sempre tiveram na sua base a dignidade da pessoa humana, a princípio constitucional, à luz do qual se interpretam os demais direitos constitucionais. E é também, em função dessas prioridades e dessas políticas, que Portugal, ao longo dos anos, mereceu um dos melhores lugares no ranking internacional em termos de políticas de acolhimento e de integração. E, portanto, tem sido um grande caminho, um grande percurso, que não foi interrompido, que foi consolidado ao longo dos anos. Dizer-vos ainda que essa política de acolhimento e de integração está patente, atualmente, na visão que temos para o acolhimento de refugiados, onde quisemos ir muito para além da cota que estaria destinada a Portugal. No que diz respeito às alterações operadas em 2012, com a Lei 29 de 2012, o que aconteceu foi que aqui, nesta Câmara, suscitaram algumas preocupações, algumas dúvidas, no sentido de se olhar para o debate das liberdades dos direitos versus as questões securitárias que se agudizaram também na União Europeia. Da parte do Partido Socialista, em relação às propostas que estão hoje aqui em equação, dizer ao Bloco de Esquerda que, não obstante as reservas que temos e a formulação que entendemos que tem que ser melhorada, estamos disponíveis para, na especialidade, melhorar algumas dessas reservas, tendo em conta que as vossas propostas podem colidir com o Código de Vistos, com normas que estão no acervo de Schengen, no acervo comunitário e que entram em matérias de competência exclusiva da União Europeia. Bem como também temos que olhar para a questão da regularização perante a Segurança Social, sabemos que inscrição não é o mesmo que regularização, os impactos que isso tem para a Administração Central, obviamente, e a questão da proposta do contrato de trabalho, que não é a mesma coisa que um contrato de trabalho, e que isso também tem implicações na subsistência das próprias pessoas. Ou seja, há um conjunto de dúvidas que temos que dissipar na especialidade para que consigamos encontrar o equilíbrio e a articulação entre aquilo que é a dimensão nacional e a dimensão europeia destas políticas que têm a ver com a liberdade de circulação. No que diz respeito ao projeto do Partido Comunista, dizer que o que propõem é a repostinação da redação originária de 2007, na qual nós nos relevemos, acompanhamos de perto, aliás, o parecer da Ordem dos Advogados e o parecer do Conselho Superior de Magistratura, uma vez que essa formulação é mais próxima da jurisprudência constitucional e que obedece ao princípio constitucional da unidade da família, dos laços do território e por isso estamos disponíveis para a especialidade a olhar para a questão do afastamento coercido de natureza administrativa, que não está contemplado na vossa, só está a decisão judicial de expulsão e penso que teremos condições de fazer um debate na especialidade de consenso, de equilíbrio, por forma a que continuamos a ser um país que acolhe, que integra e que olha os imigrantes com o rosto humano, o rosto humano tem sido sempre o rosto das políticas do Partido Socialista. Muito obrigada.